Ele bombou no funk em 2013, após lançar a música Ela Quer. Depois veio o Bundy Passou. Beija ou não beija? MC Gui virou um funk em 2013 e ainda participou de um reality de dança. Dançando o rumba, MC Gui e Bela. Mas parece que a relação entre MC Gui e Pepe e Neném ficou um pouco abalada depois de uma festa. Então, o que aconteceu com vocês? Foi uma história do aniversário dele? O que aconteceu? Então, Lu, deixa eu falar, deixa eu falar, porque é a minha vez para escolher, então, Peitinho, deixa por favor. Então, no primeiro aniversário que ele teve, nós chegamos aí, né, Pepe? Primeiro como primeiro? Primeiro não, né? Não, não, teve o aniversário dele, aí um dos primeiros aniversários dele, nós fomos. Fomos e tal, fomos muito bem recebidas e tal. Só que aí o que acontece, Lu? Teve um outro aniversário dele, que ele fez uma festa e a gente ficou muito chateada e, infelizmente, naquele mesmo dia, a gente tínhamos um show. A gente não íamos no aniversário, porque nós tínhamos isso. Vocês não podiam ir? Isso, a gente não podia ir. Mas foram convidadas? Fomos convidadas, escuta. Ok. Só que aí, o que acontece? Na verdade, nós fomos convidadas por uma outra pessoa, não da parte dele, que fomos saber depois. Que organizou a festa. Que organizou a festa. Aí uma pessoa chegou pra mim, vai, Pepe, e falou o seguinte. Pepe Neném, olha, tá vendo um probleminha. Aí eu falei, é, sobre aniversário do... A gente com convite, não é bom, mano? É, com convite e tal. Tá vendo um probleminha, eu acho que vocês não, não é melhor vocês nem irem. Aí eu falei, vai, como assim? Bom, a gente não ia, não, mas apesar de que a gente, nós não vamos, que a gente nesse dia tem um show. Eu sei, mas mesmo se você, vamos supor, dá uma passada lá, já vou avisar logo, pra vocês não irem. Eu falei, mas como assim? Sim, mas que tal se não, porque foi dito por ele e pela família que não quer vocês lá. Escuta, foi dito por ele e pela família dele que não queria gente de baixa escala, escala. Pepe Neném, Fat Family, fulano, ciclano, pessoas que estavam de baixa escala, ele não queria na festa dele. Só queria famosos top no momento, na festa dele. Eu olhei pra Pepe e fiquei muito chateada. Eu cheguei a chorar, eu falei, não, gente, isso não existe. Eu fiquei furiosa, isso não existe, sabe? É humilhação, o que que é isso? E começou a falar. Aí o que que aconteceu? A gente, porque eu gosto de, sabe, eu gosto de apurar as coisas, pra ver se é verdade. É, porque às vezes é fosfoca também, né? Porque a gente não pode falar uma coisa sem a gente afirmar. A gente não pode afirmar sem ouvir. Então a gente, você fala mal de mim e você não fala. Mas eu tenho que saber de você, eu tenho que saber dela o que que tá acontecendo. É claro. Entendeu? Então o que acontece? Aí a pessoa chegou e mandou o áudio. Pra mim saber se era verdade. De uma voz da pessoa da família dele. Falando dos nomes que não queria na festa. Aquilo partiu meu coração. E no áudio estava alguém da família dele falando o nome Pepe e Neném. Que não queria a gente ir na festa. Mas será que não convidaram? Porque tipo assim, resolveu convidar um monte de gente e o cara falou, eu só quero gente dos meus amigos, talvez? Não foi. Aí o que que aconteceu? Nessa abolação toda, ele ligou pra mim, pra Pepe, pra se desculpar. Ele ligou pra se desculpar. Aí ele chegou pra mim e falou, então, desculpa. É porque eu só quero pessoas. Eu só quero, não é que eu não quero vocês na festa. Não foi isso que eu disse. Ele queria, sabe, dar uma amenizada no que aconteceu. Ele pediu só aqueles amigos. Só que ele não sabia até ali que a gente tinha ouvido o áudio. Ele não sabia da família dele. Mas ele ligou pra pedir desculpa. Pediu pra pedir desculpa. Até a gente aceitou a desculpa dele. Só que eu acho o seguinte. Não precisava de tanto. Não precisava a pessoa falar um troço daquele. Eu sei que ele tava sabendo. Não foi ele. Mas a festa era dele. A gente tá falando. Porque a gente sabe que foi ele. A festa era dele. É aniversário dele. Por isso que a gente tá colocando ali ele. Não pode colocar a família dele ali. Então tem que ser ele. Então o que acontece? Ele chegou, pediu desculpa. E falou, então, Pepe Neném. Mas se vocês quiserem ir. Eu achei aquilo sábio. Eu falei, não. Não, obrigado. Não precisa não, meu anjo. Se quiser ir, pode aparecer lá. Pode aparecer lá. Não tem importância não. É porque eu só quero amigos. Mas na verdade, eu entendi o lado dele. É a mesma coisa que eu falei. Pepe, vamos deixar só amigos. Não sei o quê. Mas não precisava chegar. Falar coisas que a gente magoa as pessoas. Entendeu?